As pessoas que principalmente têm esse contato com o interior de Minas, que tanto gostam da procuração da interior de Minas, que a gente faz questão de vida, que dá atenção para as pessoas, que são todos os nossos representadores, nossos alunos, que a gente tem o maior carinho. Bom, esperem muito da gente no futebol, para que tivermos a vida, porque é lógico que porque eu não tô tão fraco e ajavo dano , joga mais! ... Agora, vamos ver, o nosso time é comprada pela presa é bacana, que joga um amador de jogadores, que hoje nós estamos com prazer aqui de reunião, que é o nosso anjo, é o programa do programa, e o Dazá Marazinho, que depois do Pelé, é o jogador mais importante, o interior, infelizmente, infelizmente, o joelho dele não permite quem ele gosta, senão, dois gols de cabeça já estavam perto, né? Mas ele vai soltar a gente, a gente está do lado de fora, aprendendo todo mundo com o carinho que ele tem com as pessoas, com a sensibilidade que ele é, e principalmente o Dazá, o Otelão do Porto, que ensinou a gente a fazer o gol no futebol. Então, mesmo quando as coisas estão ruins, o Atlético naquele carreiro, o Atlético, em vez de brincar, a gente faz brincadeira, que é muito melhor, porque o futebol tem que ter isso, e quem ensinou toda essa exploração, a alegria, a alma, o Otelão do Porto, o Dazá. Nos deu uma tardinha, foi lá para o gol, mas aí voltou, e a gente está muito satisfeito, o programa está numa fase ótima, só crescendo de audiência, e a gente agradece a todos vocês. Eu sou um beijo para continuar, para o jogo, é um prazer a gente estar aqui, e vocês vão ver que eu jogo um ano e vou no comércio. Obrigado, um abraço, um abraço, um abraço, um prazer em você, que é um abraço.